E aí galera do YouTube, nós vamos estar resolvendo uma questão, um desafio matemático, uma questão que vai despertar o seu QI, uma questão de lógica, um sapo pula 5 metros e escorrega 4, quantos pulos precisa dar para sair do fundo de um poço de 8 metros? Então veja bem, no primeiro pulo que esse sapo dá, ele sai do 0 metro, sai do 0 metro, dá um salto, cada pulo que ele dá é 5 metros, então ele vai chegar lá nos 5 metros, daí esse sapo vai escorregar, então ele vai escorregar aqui, vai voltar para 1 metro. Aí começa o processo de novo, do 1 metro aqui, ele vai dar um salto, nós já estamos no segundo salto, 1 mais 5, 6, só que aí ele vai escorregar 4, ele vai voltar 4 e vai voltar no metro 2. Então ele aqui voltou 4 e aqui ele foi 5, ele somando aqui mais 5, sempre assim. Agora o sapo, ele sai do 2 e ele vai dar um salto aí de 5 metros, 2 mais 5, 7 e aí quando ele escorrega ele volta 4, 7 menos 4 dá 3. Agora no próximo pulo, então aqui já foi 1 pulo, 2 pulos, 3 pulos, 1 pulo, 2 pulos, 3 pulos. Agora começa no metro 3, ele dá um salto aqui de 5 metros e já chega no 8 metros que é a altura do poço, aí ele não vai mais escorregar porque ele já chegou na beira. Então deu um total aí de 4 saltos, 4 pulos, aí você diz aí se você colocou, 4, a gente quer ver o seu comentário. Pessoal, não deixe de ativar as notificações aí do nosso canal, se inscrever no nosso canal. Nós temos um canal exclusivo para questões do concurso, lá na descrição do vídeo, procura lá, está bombando esse canal aí, muita gente. Vamos deixar um versículo bíblico. Cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdias e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Tem gente que para pecar é rápido, mas para chegar até Deus, tem gente que tem medo de Deus. Chegue até Deus com confiança, pedindo, claro, com jeito, pedindo perdão pelo seu pecado, pelo seu erro. E Deus, certamente, terá misericórdia da sua vida e lhes perdoará de todos os seus pecados. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E Deus, certamente, terá misericórdia da sua vida e lhes perdoará de todos os seus pecados.